Recife é minha cidade, minha gente, e tá gerando demais! Recife gera na alta, no jogo, na raça, na parceria, na batalha, no passo e na graça. No Recife, até o rei faz gerar. E tem canto pra geral, a toda prova. Cidade que se renova. Aqui, a gente nasce pra gerar. Pra fazer bonito, pra se amostrar. E quando a gente tá longe, poxa, a saudade é tão grande que eu até me embaraço. Cidade com atitude. O mundo começa aqui, onde se diz, vou chegar. Bem na hora de partir. Gera Recife! Parabéns por ser presente na vida da gente. Prefeitura do meu país, Recife. Gera Recife! E aí?